Fala galera do YouTube, aqui é o Austin Frade, você está no canal Frutíferas Orgânicas em Vaso. Bom galera, nesse vídeo aqui, vim trazer a atualização de mais uma frutífera aí adquirida aqui pro nosso pomar, né? Que é o pêssego douradão, galera. Já fiz aí todos os procedimentos aí pra indução aí a floração, né? Nos últimos vídeos eu dei a dica com a nectarina que é a mesma coisa. Então já fiz aí todas as dicas aí pra poder tá florindo aí, beleza? Então é isso galera, só pra registrar aqui a plantia do pêssego douradão, provavelmente ela vai produzir logo. Ela tá com umas gemas aí bem inchadinhas, né? Então acredito que em breve ela deve produzir, né? Vai ser criada uma playlist aí, uma sequência de vídeos aí. Basta vocês clicar nela e vocês vão conseguir ver a plantia até a colheita, floração em colheita, se Deus quiser. Beleza? Bom galera, é isso então, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo dá aqui like, quem se inscreveu no canal se inscreva. Valeu, abração, tá no nosso vídeo galera. Fui. Ah, tá no vaso de 45 litros também, tá galera? É isso aí. Tchau. 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 Tchau.